Então, gente, programa de hoje, nós estamos falando de calvície, homens e mulheres. Olha só, a Ana Elisa, ela mandou, vou ler um trechinho aqui, ela falou que tem problema, o cabelo dela raliou demais, ela falou que é genético. Na sua casa, engraçado, o seu caso também é, são quantos? São cinco irmãos, né? Seis. Seis? Você foi a única, né? Das mulheres. Pegou do pai, né? Sim. Meu Deus, você foi a sorteira. Foi isso que lindo. Mas já resolveu, tá? Ótimo. Bom, aí ela falou que ela começou tomando remédio, automedicação, ô meu Deus. Falou que não deu resultado, ela foi uma dermatologista, ela receitou remédio e shampoo pra passar no couro cabeludo e há mais de seis meses faça com puntura pra relaxar. Com isso, meu couro cabeludo ficou melhor, meu cabelo tem mais brilho. Ela conta que antes que ela mudou de cidade, ela ficou muito estressada. E ela falou que a médica dela explicou que o couro cabeludo dela tem uma tendência a não produzir fios fortes. Se eu não usar alguns produtos pro resto da minha vida, o bubo capilar vai atrofiar e isso é um traço da minha genética, mais estresse, mais ritmo de vida. Isso pode acontecer mesmo, né? Então, como eu falei, você tem causas diversas levando a um problema só, a calvície. Então, aí pra você fazer um tratamento adequado, você tem que investigar as causas. Diagnosticar, né? Diagnosticar, investigar. Pois é, porque, por exemplo, no caso, você sabe que é estressa, né, Elisa? Tem que dar um jeito na sua vida pra ficar zen. Não, tô brincando, né? Pra ficar zen, não. Mas pra melhorar um pouco a qualidade de vida dela, mais ritmo de vida também, né? A gente fica correndo tanto nessa vida, correr, correr, pra chegar aonde, né? Que fica careca, né, gente? Agora, tem muita gente perguntando, mulher que teve filho, menopausa, isso tudo cai um pouco de cabelo mesmo, mas depois cresce de novo. Depois cresce de novo, depois do parto, né? Se tem uma alteração hormonal, o cabelo cai e nasce de novo. Agora, depois da menopausa, o cabelo da gente também dá uma raliada, né? Isso aí é fisiológico. É natural. Agora, tem muita gente aqui falando de, eu vou achar aqui, de terapias capilares. Do mesmo jeito que faz pro rosto, sei lá, se é com laser, essas coisas, tá escrito aqui, eu vou achar. Você conhece, diz, já ouviu falar nisso em terapia capilar? Pois é, tem que ver o que chamam de terapia capilar, né? De repente, é o que a gente chama de miscelânea, quer dizer, um monte de coisa, um monte de remédio, massagem, que não tem uma comprovação científica que funcione. Não tem, né? Outra coisa, gente, o Marcelo tá aqui falando, mulheres não podem tomar finasterida, não é isso? É, a mulher não pode nem manusear o comprimido. Se ela é uma mulher que tem, ainda tá na idade fértil dela e ela puder ainda engravidar, até manusear é contraindicado, né? Tomar, então, nem pensar. Porque a finasterida na mulher fértil, que engravide, quase que com certeza vai haver um problema de malformação congênita no filho homem que ela tiver, sabe? É muito complicado. Então, só falei porque é importante isso para as pessoas saberem, né? Com certeza. O que você já viu as pessoas fazendo mais de errado, hein, Marcelo? Que tipo de informação você acha que as pessoas precisam ter e que elas não têm? Ah, é muito difícil ir contra as crenças populares, né? Ih, tem gente falando de babosa aqui, babosa faz cabelo crescer. Faz mesmo? Fica de cabeça pra baixo, achando que o fluxo vai melhorar. Ah, é, mas não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, essa coisa do estresse também que a gente estava falando aqui agora, eu vejo muito isso. É muito difícil hoje a gente tirar o estresse do jeito que a gente leva essa vida, né? E o estresse mesmo, esse estresse do dia a dia, ele contribui até pouco para a queda de cabelo. Entendi. O organismo, principalmente no cabelo e principalmente nas mulheres, é muito sensível às alterações hormonais bruscas, e aos choques e às agressões ao organismo. Qualquer agressão, inclusive nutricional. Com certeza. Dietas mal balanceadas, você ficar privada de... É um conjunto, né, gente? É a qualidade de vida que você estava falando. Tem que investigar primeiro o que está causando, para depois, quer dizer, tem que procurar um médio, investigar, às vezes é a coisa que a gente está menos imaginando nesse mundo. E aí você estava contando, o programa está acabando, né? Que está acabando, né? Não dá tempo de contar o caso. Ah, acabou. Gente, programa de amanhã, os mistérios das bactérias do intestino. Às vezes a gente quer emagrecer, não emagrece por causa de uma bactéria do intestino, viu? Amanhã nós vamos explicar. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí